O pessoal de Santana e a vaqueira ama em geral Lembra o saudoso vaqueiro, o sertanejo original Bom de Camp de Mourão, que deixou recordação Foi Manuel de Lourival Filho nato de Santana, criado com toda finco Deu certo junto com gado, igual a chave no trinco Santanense com orgulho, nasceu primeiro de julho do ano 45 Filho de seu Lourival e dona Sebastiana Filho Marco Mazi, Márcia e Meri, super bacana Filho de primeira linha, também Netinho e Aninha E Rosana, esposa humana Sobre os Maiúcio e Mateus, na música eu canto e decoro Também Marcelo e Henrique, a Sandra, Filhos, Doro Como vejo nos artigos, a relação dos amigos Na música que eu elaboro Nós vemos Luiz Ferreira como um verdadeiro irmão Raíssa, Rocha e Bodinho de Adolfo do Bigodão Cabelo, Sena e Cascata, Cristóvão também relata O vaqueiro do sertão Pevei e Deve e Jaci, que são amigos de fé Temos Darcy de Messias, também Luiz Gereré E Severino Ferreira, com a Denise, o Vieira E a Duma do Paimane Veja bem Michel Ferreira, é o de Ferreira também Márcia Ferreira é testada em outras pessoas de bem E Luciano Ferreira, fala pra classe vaqueira Só recordação nos vem Os amigos Rony, Chico e Adriano, Simão Neguinho, Simão e família e todos que vestem de vão O Tonho de Saturnino, quando escuta esse hino Sente dor no coração Chico da Pica que lembra de Manoel com a família Também o Val do Cesário e Daninho da Maravilha O Adriano com fé, João e Aldalho Guelé Juntamente a Filho e Filha Recorda João, Vivim e toda a família Vieira Da Fazenda Santa Rosa, Coquinho abre a corteira Também Haroldo Barbosa, lembra a pessoa saudosa Manuel da Mangabeira O Lício, o Hélio e o Hilton e o amigo Nemcaiçara Leonardo do Caldeirão e Joé que é gente cara Os Fidelis com atenção, Choro e o Dioio do Japão Seu sentimento declara Zé Orebe, Zé Francisco e Arnado Boiadeiro Junta Manoel, Filiz, Doro, Tonho, Lope e companheiro Luiz Carlos e Gilson Rocha Diz a saudade é uma tocha No coração do vaqueiro A turma de Capelinha sentindo a recordação Sargento Frini sem terra e a família Adrião A vaqueira, Mãe Geral, Lembra Manoel, Lorival Que foi herói do Gibão O Puf e Pipa e Tião Também Junete e Paulinho O Bissontes do Frigoripco Junto a Moisés e Jazinho Eduardo, Fontes e Samuca Também Paulo, Anselmo e Juca João, Pedro e Francisquinho Aluísio das Cacimbas e o Marcelo Ferreira Também o Márcio Laurindo e o Manoel Quixabeira E o Rodão Julião está com Deus de Abraão E deixou a classe vaqueira Manoel, Lorival partiu pra morar no paraíso Deixou seu terno de cor e a foto com ar de riso Na foto escrita está Nós vamos se encontrar Só no dia de juízo Essa música é uma homenagem da família e amigos Pra Manoel, Lorival que partiu e deixou eterna saudade Para nós e toda a vaqueirama Minha Márcio Laurindo e o Manoel Minha Márcio Laurindo e o Manoel Obrigado.